E essa lente azul aí, você tirou a lente azul, mano? Eu tô sem agora aqui, tô com o olho real mesmo. É? Outro olho não é real, esse é real. Eu jurava que você tinha olho azul, mano. Te enganei, né? Enganei a internet por 10 anos, mano. Caraca, meu filho que lançou. Não, pai, ele não tem olho azul, não. Eu falei, ah, deve ser zóio, porque ele tem um zóio. Zóio feio pra caralho. Zóio esbugaiado, é. Zóio bonito, mas feio pra caralho. É tipo aquele cicina na favela. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí você... Mas por que você... O personagem, você quis botar a lente? É, tipo, desde os primeiros dias de vídeo que eu lancei, eu tava com a lente. Então aquilo fez eu continuar aquilo. Mas você botou a lente especificamente pra gravar ou pra se sentir melhor? Foi pra... Mais bonitão. É, pra eu ter algo diferente, entendeu? Tá. De mim, assim. Tipo, pra virar um personagem. Ou algo assim, entendeu? Não na vida real. Ele usava só pra gravar. É isso. Às vezes eu saía também com a lente assim e tal, porque às vezes o pessoal eu encontrava na rua, eu vinha tirar foto, eu não gostava de revelar que era lente, entendeu? Sim, sim. Eu me escondia ali naquilo. Mas por que você tirou então? Ah, daí agora eu resolvi, né, mano? Pra ficar de boa, pô. Eu vi que não tem nada a ver e tal. E muita gente fala que ficou decepcionado, porque... Ah, ficaram? É, mano. Você tirou a lente? O pessoal acreditou que era, pô. Caralho, velho. É só você falar que você tá com problema, que aí o lônio mudou de forma. Não, fala. Eu botei uma lente marrom agora. Eu botei uma lente marrom. É, eu sou humilde. É, isso. Exatamente. As ideias... O Zóio é muito louco. É muito da hora. Puta que figura.